O pessoal vai para a praia, bicicleta, tranquilo, a pé, aí os barzinhos, os quioscos já estão começando ali a funcionar, o pessoal correndo, é vida aqui. Parou a chuva, todo mundo voltando para a praia. O outro já sai para caminhar com o cachorro. Dois uma vez ali. Ali já sai com criança, o rio continua lindo. E aí 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 Acho que está piscando tudo ali. Aqui já é polícia. Saímos da praia da Barra, entramos aqui para dentro da cidade. Olha o tanto de arborização aqui da Barra, gente, desse bairro, né? É muito bonito, tá? Olha só. Dá gosto de ver. Dá. E não é porque tem tanta árvore que tem sujeira, não tem. O chão não tem folha, não tem nada, tá vendo? E aí Vocês acham que essa árvore que não cai folha? Cai, mas é cuidado, né? O pessoal cuida. Olha, é muita árvore, olha. E com essa chuvinha que tem dado aí de ontem, sei lá pra cá, as árvores estão numa alegria, faz gosto. A natureza se renova, né? E aí